Então vamos lá, play. JP, Jardim das Flores, produção Marquinhos no Beat. Depende da sua posição na tabela de cores. É que eu vim do balde de lixo e vou para o Jardim das Flores. Eu queria ser criança só por uma noite. Voltar 10 anos e viajar lá pra 2012. Dá um abraço forte em quem não tá comigo hoje. Vê o Coringão ganhando em Vick, tua liberta doze. Tudo de novo, eu só queria ter tudo de novo. Antes do JP ser visto como é visto hoje. Quando o sonho do futebol não caminhou pra frente. Olha pra mim e dizer você é um moleque de ouro. Quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil? Hoje é lista VIP. É pra mim e pra minha equipe. No mesmo lugar que o bonde não era bem-vindo. Quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil? Que que esses filha da puta no meu camarim? Eu não faço média mesmo, eu fui criado assim. E quem não gostou se morde. Marquinho que fez a ponte. Até no lixão nada se for. Acredito na nascente. E se o rio não segue a corrente. É preciso voltar na fonte. Puxa os primeiros momentos. Aqueles que o passado tempo. Fez sumir da nossa mente. Lembre que você ainda é o mesmo nego. Eles só te olham de... Seus acreditores. Toriano amor se conhecesse os batidores. Vejo o Plankton se apaixonando por computadores. Não aprendi a amar, mas aprendi a falar de amor. E quando aprendi a rima, nega, eu me torno um dos melhores. Eu cansei da insegurança, eu vou ser forte hoje. Por que que essa insegurança tá seguindo o bonde? Depende da sua posição na tabela de cores. É que eu vim do balde de lixo e vou para o jardim das... Ela tá bem nas batalhas. Olha o Barreto. J.P. de novo. Mudando de vida, quem que imaginou? Minha conta bancária não é conta do Michael. Mas juro que ela tá mudando de cor. Vai perguntar pra minha véia se eu seria. Ela vai te dizer que sempre sou. Esse mano melhorando na estética. Todos sabem bem que é o J.Q. J.P. de novo. Novo rei do flow. Eu sou fã que apelidou Rafa de Gold. Em Guarulhos eu ouvi um pariu. Rafa Moreira Eu quero que seja nesse, então vou correr o trip, então vou correr o trip, o que cê chama de trap? Me fez lembra o Zé Feliz E tem mano que não respeita os MCs de batalha, né? O que cês faz no estúdio, a gente faz ao vivo, aprende aí E tem mano que não respeita os MCs de batalha, né? O que vocês fazem no estúdio, a gente faz ao vivo Isso é verdade, mano, isso é verdade, né? Os mano criam ali na hora, vem ali o flow na cabeça, a rima, a métrica, o assunto O assunto, o tema, realmente não é fácil, mano, realmente não é nada fácil Mas o JP, tem muita gente que não respeita os MCs de batalha, o JP, mas assim, eu acho que a maioria da galera que curte aí a cultura hip hop Eu acho que a maioria respeita sim os MCs de batalha, né mano? Até porque as batalhas já trouxeram grandes MCs aí, né? Pra essa cena que não é da batalha, da produção estúdio e tal Isso não é de hoje, né? O próprio MC, o Rashid, o Kamal, o Marechal, Max Beor, Slim Remografia, né? Toda essa rapaziada já veio dessa cena de batalha e depois foram pros seus trabalhos mais elaborados dentro do estúdio e tal, né? Então, eu acho que o Cone Criu também, tem um pessoal lá também que veio das batalhas Enfim, uma galera das antigas já também vieram das batalhas Eu acho que, assim, uma pessoa ou outra pode não respeitar, né? Talvez um ou outro tiozão lá na minha geração Mas não é a maioria, a maioria respeita sim os MCs de batalha Os meninos são bravos, mano, são bravos Eu achei legal que logo no início ali ele já falando, né? Por que o segurança tá seguindo o bonde, né? Depende da sua classificação na tabela de cores Infelizmente isso é uma realidade, né? E ele ainda fala, né? Hoje lista VIP pra mim, pra minha equipe, aonde eu não entrava com o bonde Pra você ver, né? Como que esse mundo dá voltas, né? E ele ainda fala, acho interessante, né? Ele fala que eu ainda sou o mesmo, né? Você ainda é o mesmo, eu sou o mesmo ainda O mesmo JP da fama, é o JP de quando não tinha fama, né? Inclusive ele fala, saudade dos amigos das antigas Quantos das antigas ainda estão com você hoje Eu acho isso muito legal E vale a pena a reflexão, principalmente pra galera que chega ali na fama, né? Você é conhecido, pá, e tal, né? E voltando ele diz, o JP é o mesmo, né? As pessoas é que te olham diferente As pessoas é que me olham diferente Ele quer dizer, mano, eu sou o mesmo, velho Sou o mesmo, a galera que tá me olhando diferente, né? E realmente, né? Quando a fama chega, as pessoas começam a olhar diferente Quando a pessoa ocupa um local de destaque, tal As pessoas começam a olhar diferente Começam a querer se aproximar Como ele diz, lugar que eu nem entrava Hoje eu tô com lista VIP, né? E eu acho muito legal ele trazer essa reflexão, né? Porque se for por fama ou por grana Nem se engana, né? E realmente o JP não parece que tá muito iludido Porque ele tá conhecido Os dreads de fogo, pá Parece que ele não tá muito iludido Com essa situação, não Pelo contrário, ele tá muito prudente ali Voltando ao passado, né? Tem um determinado momento que ele diz, né? Se o rio não segue a corrente É preciso voltar na fonte E muitas vezes nós precisamos voltar na fonte E voltar na base, né, mano? É, eu não posso dizer que eu entendo muito bem O que ele tá cantando, a situação Até porque eu não sou famoso, né, mano? Eu não sou porra nenhuma Não sou um canto, não sou DJ, não sou produtor Não sou nada Mas eu acho que eu teria essa prudência Que o JP tem, sim De sempre voltar na fonte De sempre valorizar quem tava lá desde o início Entendeu? E sempre ser a mesma pessoa, né? Eu acho que é mais ou menos essa A visão que eu peguei aí, né, mano? O clipe muito bem feito, né, mano? Produção do clipe alto nível Também não entendo muito de audiovisual Mas realmente um trabalho muito bem feito, né? Alto nível o clipe, né? A gente viu ali o Barreto, o Nego Max Uma galera ali Eu achei legal, né? Então tá aí, rapaziada E eu já falei demais Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis